Você tá doido a elevar, né? Mais uma noite que te vai e mais a dia que amanhece. Você tá doido! Nós temos aí que o urminho. Vem cá dentro da Santana. Domingo, né? Passamos pela água e vamos lá. Sim, é boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí por aqui... Meu Deus. Você tá doido! 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 Aí, há um ponto! Aí, aí é o outro. Vou entrar! Vou entrar! Vou entrar! Você tá doido! Você tá doido! Você tá doido! Você tá doido! Graças a Deus! Me acessou! Não tá confortável! Eu vou entrar! Me acessou! Não tá confortável! É! Você tá doido! Graças a Deus aí, ó Vamos voltar na Tiareles Parado 68 61 Uma parmegiana E depois Marcia Marcia Eita Tá rodando um grau Lá em Curitiba tá chovendo, parece Meu Deus do céu, acabou com o grau Tentador É pra cá lá Aí tá bom Regulizado o sol Que lindo, assim foi Bem comecei a descer a serra Toda vez eu ia sol Cê tá doido Meu Deus do calor É um bom frio, olha Aí não tava a morrer Não, mas hoje eu vou Já esfriou Cê tá doido Olha Que loucura Bom Tendei bastante ainda pra minha alíquina Tá bom demais Tá muito Boendo 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 Mas que dá uma dó Dá uma dó do cão O troço tava estralando Frincando no grau Acho que eu nem filmei De dia ele por fora Nem lembro Vou parar ali na serra E aí Cuma E aí E aí A gente ficou melhor, então eu tô pra curvar. A outra o peso ficou muito em cima do cavalo, nossa senhora, isso aqui ficou bom. A gente ficou melhor. A gente ficou melhor. A gente ficou melhor. A gente ficou melhor. A gente tá pedindo pra sair do grupo aqui. A gente ficou melhor. 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 A gente ficou melhor.